Nós temos um compromisso muito forte com a gestão e nós estamos quebrando barreiras, porque as pessoas, principalmente em municípios pequenos, eram acostumadas com o assistencialismo, que a Prefeitura tinha essa obrigação de manter as pessoas de forma pontuais e individuais, de forma individual. E nós estamos trabalhando, nosso compromisso é com o coletivo, o que é que eu estou fazendo, não para mim, mas o que é que a gestão está fazendo para o meu bairro. Então, esse é o nosso compromisso. Na parte empreendedora, nós estamos focando, fortalecendo o pequeno empreendedor, o MEI, aquelas pessoas que com o seu braço, com a sua força, com o seu talento, com o seu trabalho, elas possam tirar o seu sustento. Então, é aquele ditado, não é dar o peixe, é ensinar a pescar. Então, esse é o nosso compromisso de uma forma macro com o nosso município, é mostrar às pessoas a importância da gestão pública, que ela tem que trabalhar de forma coletiva para os bairros, para a zona rural, é trabalhar de fora para dentro, assim que, de uma forma coletiva, todo mundo possa ser atendido. Essa é a nossa preocupação. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL